Vamos ao vivo com Albert Silva, que está nas ruas de Três Lagos e tem os destaques do setor policial. Albert? Oi Israel, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias. Você me perguntou em relação das ocorrências dessa semana, com relação à semana passada. Pra essa semana até que foi tranquilo, viu? Porque na semana passada a gente teve homicídio, teve alguns acidentes bem graves, né? Mas esse final de semana, com comparação ao de final de semana passado, né? Foi bem tranquilo, viu? Bom, a gente começa aqui com perseguição, né? A motocicleta, essa ocorrência aconteceu ontem aqui em Três Lagos, próximo ali ao Bar dos Atletas, um bar muito conhecido aqui em Três Lagos, onde tava ocorrendo ali um jogo de futebol. Um homem de 22 anos, ele tava trafegando ali com uma motocicleta, uma Honda NX 400 Falcon, né? Ele tava acelerando a moto, estralando a moto, fazendo aquele arruaceiro todo, e aí chamou a atenção dos policiais. Os policiais acabaram sinalizando, com gesto e voz, né? Pra que ele estacionasse. Sabe o que que ele fez, Israel? Não, ele saiu em disparada, né? Deram ordem de disparada pra ele, ele saiu, saiu correndo. Ele fez uma manobra desviando aí dos policiais, se evadiu do local, desobedecendo as ordens, iniciou aí uma perseguição. O condutor, ele foi acabando, ele foi fazer uma manobra aí, uma conversão aí à direita, ele acabou caindo dessa moto, ele tava com garupa também, esse garupa também saiu correndo. E aí, esse motociclista tentou levantar aí a moto, não conseguiu, aí a polícia abordou ele e acabou algemando ele. Ele disse que tinha ingerido aí, ô Israel, cinco litrinhos e uma dose de conhaque. Que tava tomando umas canjibrina aí desde cedo, viu? Ele não quis fazer o teste do bafômetro, a motocicleta estava com o licençamento atrasado, ele também não possuía carteira nacional de habilitação. E diante dos fatos, lógico, ele foi levado pra delegacia de pronto atendimento e ficou aí à disposição da justiça. E no sábado, Israel, tava acontecendo um evento lá na Arena Mix, né? E aí, um homem estacionou uma moto lá, uma CG 160 Fan, de cor prata. Ficou estacionado ali, em via pública, ali na Arena Mix. E aí, quando ele retornou pra pegar a motocicleta, ele percebeu que a moto não estava mais lá. A moto teria sido roubada, né? O proprietário foi até a delegacia de pronto atendimento e registrou também o boletim de ocorrência aí, né? Devido a esse roubo dessa motocicleta. Então, toma muito cuidado. Porque toda semana a gente tem noticiado, né? A gente tem falado aqui, tanto no RCN Notícias, quanto no TBC agora, no roubo de motocicletas aqui em Transagosto. Tanto moto, quanto bicicleta, bicicletas elétricas. Então, o proprietário toma muito cuidado aonde estacionar, né? É ter todo o cuidado, deixar a moto trancada aí, deixar num local bem seguro aí, pra que a moto não seja roubada. Israel e Spindler, daqui a pouquinho eu volto trazendo uma ocorrência que chamou muita atenção. Teve uma mulher que tá grávida aí de seis meses. Ela foi agredida pelo marido. Já, já eu conto em detalhes toda essa história. Daqui a pouquinho.